Jesus Jesus És a minha vida Canto a Ti, Senhor De todo o meu amor Livro Minha alma ferida Tu és o meu Rei És o meu Salvador Jesus És a minha vida Canto a Ti, Senhor De todo o meu amor Livro Minha alma ferida Tu és o meu Rei És o meu Salvador Vou andando Oh, Jesus Oh, Jesus És a minha vida Canto a Ti, Senhor De todo o meu amor Oh, Livro Minha alma ferida Tu és o meu Rei És o meu Salvador Só o sangue derramado No madeiro Poderá purificar o pecador Não existe outro Deus Pra dar vida Pra dar vida a santa e luz Poderoso Poderoso É o nome de Jesus Oh, Jesus Jesus És a minha vida És a minha vida Jesus Canto a Ti, Senhor És todo o meu amor Oh, Livro Minha alma ferida Minha alma ferida Oh, Tu és o meu Rei És o meu Salvador Não resista Venha, Cristo Deu vitória Ele vai levar um dia Para a glória Cristo pode dar prazer Levantar, trazer a luz Poderoso é o sangue De Jesus 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 És a minha vida Canto a Ti, Senhor És todo o meu amor Oh, Livro Minha alma ferida Tu és o meu Rei És o meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador